Música Música Não espera, só deixa o tempo passar E fica com o coração A missão que avisa Que eu tô dando um sinal Que tá querendo te amar Música Música Quando os lábios se abraçam Em meio a continuão Quando a gente se vai Em qualquer direção E quando estretamente A gente vai em qualquer direção Vai ligando o fogo Vai ligando o fogo Vai ligando o fogo Vai ligando o fogo O amor não espera Só deixa o tempo passar E fica com o coração A missão que avisa Que eu tô dando um sinal Que tá querendo te amar E aí É hora de se entregar O amor não espera Só deixa o tempo E fica com o coração E fica com o coração A missão que avisa Que eu tô dando um sinal Que tá querendo te amar E o meu tá querendo Tá querendo demais Que tá querendo te amar Que tá querendo Que tá querendo Que tá querendo te amar Que tá querendo te amar Que tá querendo te amar